Aplausos Toda outra fora Essa aí mesmo Vai com a outra Então terceira vez pra fora Gira, gira, gira Calma, não deixe ela fechar, não deixe ela fechar, quebra aqui pegada Lembra mais duas Solta em cima do joelho, solta em cima desse joelho aqui, calma Calma, isso, só assim, fica assim, calma Não tem a pressão aí bem quente Calma, ó, fica aí, calma A pegada boa A pegada do braço dela aí Calma, deixa Boa Ó, as tuas tá pegando a tua manga aí forte Pensa e o joelho, arrasta essa pegada muito bem Um chego atrás, com esse lado Oh, vem, vem Ae, vem, vem As duas, as duas, que bonito agora Vai ter pressão, vai ter pressão Agora pressão no peito aí e vai jogando ela pro lado Ou vai jogar flag drag ou vai vir amassando Vem ganhando pegada firme, pensa nessa pegada Deixando mais firme Ei, se conseguir passar a lapela da outra mão também As duas lapelas, a mesma mão Tô mandando pro lado lá pra joelhar na perna Fazendo leg drag Tenta soltar a lapela dela de um lado Solta a lapela de um lado Mantenha a pressão, que ela não vai aguentando a pressão muito tempo Atenção, apegada do braço Atenção, apegada do braço Isso Vamos apontar aqui pra você Júlia Trabalha quieta, trabalha quieta Acredita Isso Atenção 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 Quebra de pegada Mais uma Isso Atenção 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 A primeira coisa que a gente quer vai te empurrar, vai entrar no outro, vai entrar no outro, bora! Paciência, é paciência, é paciência, aí é jogo de paciência, você vai minando ela, vai minando ela Ganha a gola, isso, ganha no quadrinho, tenta ganhar outra gola Aí você tá bem, continua assim, é paciência, vai minando, daqui a pouco vai ganhar posição aos poucos Fala, ela já tá sentindo, isso aí, mantém, ó, tá jogando muito pra cima, abaixa um pouco, mas não perdeu a pressão Vem, 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 vem! Pra lá, pra lá, pra lá! Ó, faltam 3 minutos Vamo lá, vamo chegar na rua, vai! As 2 por dentro Ó, atenção que ela vai começar a lutar daqui a pouco, hein! Vamo botar pressão nela, vem! É isso! É isso! Aqui é o campo, vamo ganhar no espaço! Isso, ó, fecha o pulo agora! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Segura as costas lá na parte! Vou no quadril! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! 2 minutos! 2 minutos, gente! Ó, espera essa pegada na perna! Espera pegada na perna! É o Cisterna! É o Cisterna! Estória, desligida e todos! Estória pegada na perna! O Edson Garcia, da equipe Vicente, Vem, vem, vem agora! Vamo ganhar meia, vai! Atenção no meu braço, hein! Atenção no meu braço, hein! Atenção no meu braço, hein! Vamo fechar! Vem, vem! 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 Atenção é tua, Juliana! Paciência! Não pode errar! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Levanta! Levanta, porra! Vai! Bora! Vem, Means, vem, vem... Vamos, 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 porra! Bora, Júlia! Entra de bola, vai! Eu não quero lutar, Júlia! Eu não quero lutar, Júlia! Vamos, Júlia! Vamos, Júlia, continua! Pega as costas! Pega as costas! Pega! Pega as costas! Não pode perder, Júlia! Não pode perder, Júlia! Dá o joelho na barriga, Júlia! Defende o joelho na barriga! Defende o joelho na barriga! Vira de quatro, olha o braço! Olha o braço! Corra, Júlia! Vira de costas, Júlia! Vira, Júlia! Olha o braço preso aí! Tá no braço! Fie para baixo! E tá no braço! Vai pra baixo! A vantagem que você que deu pra ela, a vantagem! A vantagem tem o que deu na passagem.